Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi gente, meu nome é Enzo, eu tenho 11 anos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto super atual, guerra. Você sabe que estamos possivelmente diante de uma terceira guerra mundial? Só que como esse é um assunto muito abrangente, eu gostaria de falar especificamente sobre a guerra das Coreias e o seu impacto no mundo atual. Vocês já devem ter visto as seguintes notícias na mídia, na televisão, no jornal. Mas para compreendermos o que elas falam e o que está acontecendo agora, precisamos voltar no tempo e entender um pouco da história. Tudo começou em 1910, quando a Península da Coreia ficou sob domínio do Império Japonês. Esse domínio era tão intenso que os japoneses impediam de falar coreano e ter nomes coreanos, para matar a cultura coreana e impor a japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu o domínio sobre a Península. Porém, a União Soviética só concordou se pudesse ter influência em uma parte, que seria a parte norte, e os Estados Unidos, com medo dela não cumprir o acordo, influenciou a parte sul. Até que, em 1948, iniciou-se a Guerra Fria. Cada país defendeu a sua parte, houveram muitas invasões no território inimigo, e, alternadamente, o sul quase dominou o norte e o norte quase dominou o sul. Até que a China decidiu intervir. Quando ela começou a lançar seu exército, os dois lados sabiam que não poderiam vencer. Então, em 1953, assinaram a amistícia. Aproximadamente 4 milhões de pessoas morreram, sendo que a maioria eram civis. Um absurdo, né? E, com o fim da guerra, as duas Coreias permanecem divididas e os conflitos geopolíticos continuam. Hoje em dia, a Coreia do Norte segue no regime comunista e a Coreia do Sul no sistema capitalista. E, mesmo com governos muito diferentes, as duas Coreias já tiveram economias muito parecidas. Até, mais ou menos, a década de 70. Mas, então, a Coreia do Sul começou a investir. Ela investiu em desenvolvimento, tecnologia, saúde, educação e, com isso, começou a crescer, enquanto a Coreia do Norte foi estacionada. Vamos falar um pouco sobre a diferença das Coreias? Vocês sabem o que é isso? É uma foto tirada de satélite à noite, para comprovar o que eu disse antes. A Coreia do Sul está totalmente iluminada, mostrando seu alto desenvolvimento sobre a Coreia do Norte, que está pouco iluminada. Vamos falar um pouco de governo. Até hoje, a Coreia do Norte teve apenas 3 líderes, enquanto a Coreia do Sul, 12 líderes. Isso é para vocês verem a dinastia versus a democracia. Aqui é para vocês verem como a Coreia do Norte investiu no seu armamento. No total, ela tem 1 milhão e 190 mil militares na ativa, enquanto a Coreia do Sul, 630 mil. Aqui tem algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por ano, a Coreia do Norte ganha 952 milhões de dólares com exportações em brinquedos de carvão, enquanto a Coreia do Sul, aproximadamente 63 bilhões de dólares. Não são milhões, são bilhões de dólares em placas de circuito. E poucas estradas na Coreia do Norte são pavimentadas. Como é que vocês conseguem imaginar um país somente focando em seu armamento e ter pouquíssimas estradas pavimentadas? Outra coisa, mesmo com a mesma genética, os norte-coreanos são mais baixos. E, gente, sério, quem hoje em dia consegue viver sem celular? Aproximadamente 3 milhões de pessoas na Coreia do Norte têm celular. Isso parece muito, não parece? Mas se você contar com toda a sua população, é muito pouco. E os sul-coreanos vivem mais. Os sul-coreanos vivem, em média, 85 anos, enquanto os norte-coreanos 70. O que vocês conseguem fazer em 15 anos de vida? Agora, vamos pensar. Todas essas ameaças e mísseis lançadas por Kim Jong-un vão levar em algum lugar? Na minha opinião, isso está causando medo e terror aos países vizinhos, como Coreia e Japão, e insegurança a todos para uma guerra que nós todos sabemos que não vai levar em lugar nenhum. E você? O que acha sobre isso? Porque sozinho eu não consigo. Eu preciso da ajuda de vocês para alertar todo mundo que nós e as próximas gerações precisamos de um mundo pacífico, sem guerras. Muito obrigada pela sua atenção. E aí